Black Clover é um universo rico em magias e poderes mágicos, com um monte de magos extremamente fortes. Muitas dessas magias acabam se destacando em um mar de poderes absolutos. Mas, quais são as magias que podemos classificar como as melhores de Black Clover? Vamos discutir elas agora nesse vídeo! E aí, Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil! Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover! Sim, pessoal! Vamos aqui comentar e discutir muitas coisas envolvendo ali as melhores magias do universo de Black Clover. E é claro, lembrando que esse vídeo é a minha opinião! Beleza? É a minha opinião e a gente vai comentar e discutir mais sobre todos esses assuntos. Claro que você pode deixar sua opinião aqui nos comentários, né? Mas, se você está curioso, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Participe lá do nosso Discord, a gente sempre está conversando sobre o universo de Black Clover, outras situações também, sobre outros animes e mangás, falando sobre os spoilers, discutindo tudo sobre o universo criado pelo Tabata. Você também pode ajudar o canal do Geek Brasil se tornando membro aqui no YouTube com planos a partir de R$ 1,99 mensais ou inscrito lá na Twitch com o seu Amazon Prime. E assim, patrocinar os nossos conteúdos aqui nas plataformas. Você também pode comprar através dos nossos links da Amazon. A nossa árvore de links está na descrição desse vídeo e assim você ajuda a fomentar ainda mais os conteúdos do Geek Brasil. Seguimos aqui então com os melhores, né? As melhores magias do universo de Black Clover. E a gente vai comentar muito sobre essas magias. E é logo de cara a gente já começa com a melhor de todas, né? Brigadeiras à parte, não sei se é a melhor de todas, mas eu acho que essa classificação eu acho bem bacana mesmo, né? Bom, temos aqui pra começar a magia da escuridão de Yami Tsukihiro. Que tem a capacidade até mesmo de distorcer dimensões, né? Como a gente já observou ali, o Yami tem essa capacidade. Lutando contra a Dorothy, ele consegue até mesmo destruir ali dimensões, né? Então isso é muito importante pra demonstrar como a magia da escuridão, ela tem uma eficácia gigantesca no universo de Black Clover. E é por isso que ela está aqui. Ela cria várias distorções envolvendo no campo de batalha, quase como se fosse algo gravitacional também, né? Já que o Tabata brinca um pouquinho com coisas relacionadas a buracos negros, né? Relacionado ali à magia do Yami, que é a escuridão total. É o completamente oposto ali das formas como podemos observar de algo quase dark, mas basicamente ali com o pé no freio, né? Porque o dark mesmo a gente sabe que é os poderes do Asta. Bom, a próxima magia que temos aqui é a magia dos sonhos da Dorothy. Uma das magias mais apelonas ou uma das... Não dá pra chamar ali de uma das, mas cara, eu quase consigo falar que é a magia mais apelona do universo de Black Clover. Só nesse quadro que vocês estão analisando, a gente consegue observar o que a Dorothy consegue fazer com esse poder. A gente consegue só aqui, cara. Tem enguias gigantes lutando contra soldados enormes, tigres lutando contra tubarões, mar enfrentando árvores. Olha essa coisa de louco que a Dorothy consegue fazer. Tudo isso de uma forma completamente real. Ela consegue replicar isso de uma forma completamente real no seu universo e na sua dimensão. Sendo classificada, sim, como uma das maiores magias. Eu só não bato ali o carimbo da maior magia do universo de Black Clover, porque a Dorothy ainda precisa mostrar a que veio, né? Ela ainda precisa mostrar a que veio no universo de Black Clover, mas eu tenho certeza que o que está por vir realmente vai demonstrar este momento da personagem. Bom, temos então a magia do tempo ali, que foi apresentada pra nós através de Julius Nova Cronos, né? Ele consegue controlar e até mesmo fazer com que o tempo avance e volte de acordo com a sua vontade. E até mesmo conseguindo salvar as pessoas, impedindo com que elas morram através ali de ataques na velocidade da luz, porque o Julius é capaz de parar o tempo, né? Então, não adianta viajar na velocidade da luz se você consegue parar o tempo. Isso é algo bem legal que a obra desenvolve ali em Black Clover, de uma forma como consegue incrementar ainda mais detalhes envolvendo ao personagem. Outro aqui que a gente tem, que eu gosto muito, é a magia dos ossos do Zenon, né? Sendo desenvolvido de uma forma muito melhor do que o Kimimaru conseguiu utilizar ali na batalha contra Naruto, Rock Lee e Gaara, né? O Zenon, ele acaba sendo muito apelão através deste poder. Ele consegue até mesmo criar ali como se fosse uma armadura, né? Aquelas, eu não lembro, vou lembrar o nome agora, Mas é aquelas armaduras em que a pessoa consegue se locomover e até mesmo levantar 10 vezes o tamanho do seu corpo, 20 vezes ali o peso do seu corpo, né? Então é algo muito legal como essa magia ali do Zenon tem essa capacidade. E ele até mesmo consegue locomover pessoas ali ao mesmo tempo, como ele conseguiu fazer ali, levando tanto o Yami e também ali o Vengeance. E até mesmo tentou matar o Asta ou levar o Asta ali no embate, coisa que faria mais sentido ali para o personagem conseguir carregar todo esse peso que a obra está tendo, né? Outra magia apelona é a magia ali da palavra do Zagred, que é uma magia extremamente apelona. Gente, cara, você conseguir fazer com que todas as coisas surjam através ali da sua palavra, cara, mano, fogo, fogo surge, água, a água surge, vento, e tudo isso através ali da penas de você falar, é sim uma das magias mais apelonas de todos os tempos, né? E ainda mais o buff que o Zagred sofreu ali, né? Ele teve baseado de ter um Grimório de 5 Folhas, de usurpar o Grimório de 5 Folhas do Pátome, e também de possuir um corpo élfico, né? Acabaram conseguindo ali, possuindo ali um corpo élfico, acabou dando um buff do caramba para o personagem. Então, a magia da palavra é uma magia extremamente apelona, e com certeza uma das melhores magias do universo de Black Clover. Cara, outra magia legal aqui que a gente tem é a magia da arte do mundo de William Dungeons, né? É uma das magias mais incríveis do universo, tanto ali como algo de força, quanto também de algo bonito, né? De uma forma como você enxerga as construções, e a forma como é levantada na obra de Black Clover de um jeito sensacional. A magia da árvore do mundo, ela é algo completamente misteriosa, porque a gente ainda não viu o Vengeance lutando com todo o seu potencial, em nenhum momento da obra a gente viu, porque quando a gente achou que ele iria lutar para valer, quem lutou no seu lugar, na verdade, foi o Patole. Então, a gente consegue entender que ainda falta mais acréscimos e mais dimensões sobre a magia da árvore do mundo. Então, antes que o Vengeance vai dessa para melhor, eu gostaria de ver ali com mais afinco as habilidades envolvendo essa magia, né? E, com certeza, é uma das magias mais apelonas do universo de Black Clover. Outra magia legal aqui é a magia da imitação de Ria, né? O elfo ali, Ria, ele tem uma das magias mais apelonas, porque ele consegue copiar através disso as magias dos seus adversários. Então, não é só copiar quando ele está perto dos seus adversários. Não, se ele vê uma magia legal e ele acha essa magia muito interessante, ele consegue replicar ela em seu grimório e poder utilizar ali em um ataque, como ele está fazendo aqui com a katana do Yami, né? Meio que criando ali, através disso, no embate contra o personagem para poder criar um poder parecido com aquilo que o Yami acabou realmente ganhando através dos seus poderes. Então, essa magia do Ria é uma magia extremamente apelona, muito eficaz, muito interessante e eu espero ver ela ainda com mais desenvolvimento ali na saga em Spade. Eu acredito que, pelo menos, todos estão ali. A gente viu apenas o Pátuli, mas eu acredito que os demais ali, o trio que estava ali, que estava em Elysium, provavelmente vai estar ali no reino de Spade. Outra magia que nós temos é a magia da gravidade de Lucífero. A gente não viu ainda o Lucífero utilizando ela, mas observamos o Dante de uma forma completamente implacável usando este poder. Ele meio que, tipo assim, conseguiu limar completamente os touros negros utilizando este poder. E até mesmo, se não fosse a Vanessa, né, com a Roji, provavelmente o Asa já teria morrido muitas vezes nessa batalha, né? Nem dá pra morrer muitas vezes, né, porque sem o Roji ele só morre uma vez, né? Mas o que é fato que a gente consegue enxergar é que a magia da gravidade do Lucífero é uma magia extremamente apelona. De uma forma muito implacável, a gente consegue observar nesse embate do Dante contra os touros negros e até mesmo na luta do personagem contra o Yami, a magia da gravidade atrapalhou pra caramba ali as junções que o personagem ali, que o capitão dos touros negros tinha para o seu desenvolvimento. Outra aqui que a gente pode observar é com certeza a magia Soulchan Deathmatch do Magna Swing, né? Essa magia aqui do, na verdade ali do Magna, né, que é uma derivativa de uma magia ali do elemento fogo, quando ele conecta, né, envolvendo a sua alma com a alma do seu adversário, por mais que ele não tenha tanta mana assim, ele consegue equilibrar através da mana do seu adversário. E essa magia é sensacional, porque, na verdade, se você analisar as classificações ali das pessoas que têm magia no universo de Black Clover, temos ali a realeza, que tem ali o ápice da mana, temos a nobreza, que tem uma classificação boa de mana, temos os plebeus, que tem uma classificação ali para baixo de razoável, e temos os plebeus, não, temos os camponeses ali, né, tem os plebeus e os camponeses que ainda tem quase nada de mana, né, eles quase não tem quase nenhum desenvolvimento de mana. E essa magia ali do Magna, como um camponês, tendo ali desenvolvimento para conseguir equilibrar ali a magia e as manas, acabam saindo ali de minha magia para nossa, para nossa magia, né. Acaba criando um equilíbrio tão fantástico e realmente o Magna hoje consegue lutar de igual para igual com qualquer um, desde que ele consiga utilizar este poder. Isso acaba dando um equilíbrio muito grandioso na forma como o Magna consegue ou vai conseguir lidar com seus futuros oponentes. Outro personagem que nós temos aqui, que por mais que vocês não gostem muito dele, e que provavelmente, cara, merece realmente chamar a atenção, é a magia da balança de Danachukira. O personagem, ele consegue fazer com que a magia e os poderes relacionados aos seus adversários acabem realmente perdendo a sua proporção que eles iriam utilizar. Como a gente pode observar no ataque ali dos touros negros, no julgamento do Asta e da Sekri, o Danachuk consegue diminuir a capacidade desses poderes e assim fazer com que os seus adversários sejam prejudicados. O fogaréu enorme pode se tornar apenas um foguinho, uma tsunami enorme pode criar apenas uma onda de um vento envolvendo a primavera. Então todas essas questões realmente sobre esses poderes acabam ficando algo bem mais bacana de uma forma essencial. E assim como a gente viu também ali como através do balançar dos poderes envolvendo o Julius, ele pôde realmente retornar à sua forma adulta, quando ele iria confrontar o Majin. Outro personagem que nós temos aqui é a magia da pintura. Outra magia que nós temos aqui é a magia de pintura de Rill Boismortier, que é o personagem ali que consegue utilizar magia envolvendo as suas pinturas. Então ele consegue criar ali formas incríveis, inacreditáveis, utilizando o seu poder relacionado à pintura. O Rill tem uma capacidade ali e bem gratificante de observar, porque tudo envolve a sua criatividade. Então como um poder completamente apelão, se ele não tiver uma criatividade para desenvolver ainda mais os seus poderes ou criar uma magia nova através daquilo, ele pode simplesmente ficar empacado e não conseguir evoluir em seus poderes. O que acaba dando um balanceamento muito bom para essa magia, mas não deixa com que ela seja extremamente apelona. E a última magia que nós temos aqui, que para mim tem um dos grandes destaques, é a magia da sombra de Nakt Faust. A magia do personagem, ela é extremamente interessante. O Nakt consegue utilizar até mesmo a sombra para paralisar os seus oponentes, como ele fez com o Asa, bem parecido com o Naruto, do Kageimane no Jutsu, que ele acaba conseguindo do Shikamara paralisar os seus adversários. A gente ainda não entende muito bem, mas o Nakt consegue também se teleportar para outros lugares utilizando a sombra. Não dá para saber se ele consegue ter ali através de uma distância ou dimensão, ou se ele precisa viajar a pé até o lugar primeiro, assim como o Fihau faz para poder se teleportar, ou se ele precisa realmente apenas que o lugar tenha sombra para poder chegar até o local. A gente sabe que ele tem um limite de pessoas que ele pode teleportar, mas ao mesmo tempo ele tem ali uma grande vastidão de poderes também relacionados ali à sua magia da sombra. Então, para mim, com certeza, é um dos poderes mais apelões de Black Clover, um dos poderes mais incríveis que a obra pôde nos proporcionar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários quais são suas magias favoritas, né? Aquele personagem que tem uma magia épica daquilo que você gosta. Talvez ficou faltando algum aqui ou algum lá, mas essa é a versão 1, né? Porque eu sei que Black Clover vai seguir bastante coisas envolvendo aos futuros e com certeza novos magos, novas magias e novas criatividades do Tabata vão reinar em Black Clover. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag As Magias de Black Clover. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais inscritos que são fãs ali de Black Clover e a gente vai comentando e fomentando ainda mais a obra aqui no canal do Geek Brasil. Isso é tudo, pessoal! Valeu! As Magias de Black Clover